Olá pessoal, eu sou a Thaís do Amiga da Leitura e hoje eu vim aqui falar com vocês do livro Carry On Eu fui convidada pela editora Novo Século e eu quero agradecer imensamente a essa editora que é puro amor a ler Carry On antes mesmo da sua publicação aqui no Brasil Pra quem não sabe, Carry On se originalizou aqui na história fangirl da autora Rainbow Row Eu, quando eu li fangirl, não tem resenha aqui no canal porque eu não cheguei a fazer mas eu simplesmente amei esse livro Na verdade eu amo a Rainbow E aqui em fangirl, a personagem principal, ela escrevia algumas fanfics de um tal de Simon Snow Esse Simon Snow é uma espécie de Harry Potter, né, nessa história E aqui a Cat, ela shippa o Simon com o pior inimigo dele, que é o Bess E durante a leitura do romance da Cat, a gente vê alguns trechos da fanfic que ela tá escrevendo A partir desse livro, os fãs da Rainbow pediram muito pra que ela trouxesse a história do Simon pra, né, pros livros, né, pra real, pra gente poder acompanhar também E eis que a Rainbow fez isso Ela escreveu o seu primeiro livro de fantasia Eu sou muito fã da Rainbow e eu já disse várias vezes, eu leria até a lista de supermercado dessa mulher No entanto, eu sim estava com receio de pegar esse livro Porque essas partes da fanfic em fangirl não me agradaram muito Eu não sei se é porque eu estava tão envolvida com a história da Cat, da personagem principal Que eu, vou confessar, eu até pulei algumas partes que vinham a fanfic Porque não se encaixava ali na história que eu estava vivendo nesse momento aqui, nessa leitura E a Rainbow fez uma coisa magnífica Porque ela não escreveu em Carry On a história da Cat, a fanfic da Cat Muito menos a história original do bruxo Simon Snow Ela simplesmente deu o ponto de vista dela dessa história, né Ela ali colocou o que ela gostaria de escrever sobre Simon, sobre Beth E sobre todo aquele mundo dos bruxos dessa história do Simon Snow Lógico que eu comecei o livro assim, meu Deus, isso é tão Harry Potter Mas, sabe, as semelhanças acabaram nos primeiros capítulos É lógico, não tem como você não comparar uma história de um jovem bruxo com o Harry Potter, gente E o que me deixou, assim, plenamente satisfeita é que em momento algum Carry On foi uma cópia de Harry Potter Em momento algum A gente encontra ali uma semelhança ou outra, mas, enfim, acaba por ali Os personagens da Rainbow, eles ganham desfechos totalmente diferentes dos personagens de Harry Potter A história dela também toma um rumo totalmente diferente Que não tem nada a ver com algo já escrito, algo que eu já tenha lido Se você está nesse receio de, tipo, ai, vai ser uma cópia de Harry Potter, então eu nem vou chegar perto Esquece isso, porque não, não tem nada a ver com Harry Potter Aqui nessa história, o Simon, ele está voltando pra escola de magia E é o último ano do Simon, né A partir daí, ele é um bruxo formado Ele não precisa mais frequentar a escola Na verdade, é um opcional ir para o último ano ou não E quando chega lá, ele não encontra o arco inimigo dele, que é o Bess Que, por ironia do destino, é o colega de quarto do Simon Sem falar que a gente tem uma profecia aqui nessa história Que diz que quando as coisas começarem a ficar muito ruim E o mundo da magia começar, né, a desaparecer Um bruxo muito poderoso, mas muito poderoso, com muita magia Iria aparecer, né, e salvar, né, tudo E esse bruxo é nada mais, nada menos do que o Simon Ele é muito poderoso, ele transborda poder No entanto, o Simon não sabe lidar com os poderes dele Sabe, ele tem muito, muito poder Mas tudo que ele faz, ele acaba, né, exagerando Quando ele joga ali um feitiço Aproveitando que eu estou falando em feitiço Gente, os nomes desses feitiços é o melhor de tudo É muito legal, porque eles usam ditados populares que a gente tem Como cantigas de roda, ciranda, cirandinha Tipo umas coisas assim, brilha, brilha estrelinha, sabe Os poderes deles é através de umas coisas muito engraçadas Você dá risada, mas tudo faz sentido Mas enfim, existe aí, né, o vilão que está acabando com tudo Com a magia, sugando a magia do mundo dos bruxos E é com ele que o Simon tem que lidar praticamente todos os anos, né E quando ele chega lá na escola Um fenômeno muito raro, né, que acontece a cada 20 anos Está acontecendo Que eles chamam de véu se rasgando Quando isso acontece, os mortos Eles têm a chance de voltar, né, pro mundo dos vivos Pra deixar um recado, uma mensagem Algo inacabado, sabe Alguma coisa que não foi resolvida ainda E que não está dando paz, não está dando sossego pra eles E nisso, a mãe do Bess aparece pra deixar um recado pro filho dele No entanto, aonde está o Bess? Aonde foi parar o Bess? Ninguém sabe Então, com quem que é o fantasma da mãe vai falar? Justamente com o Simon E ela entrega todo o segredo ali pro Simon Da morte dela E pede pra que ele diga ao filho dela Pra resolver essa questão Quando o Simon conta para o Bess O Simon fica muito comovido E ele fala Não, eu vou te ajudar E é aí que os dois começam a trabalhar junto Os dois que se pegavam aí Que tinham um monte de problemas Inclusive o fato da namorada do Simon Ter sido flagrada junto com o Bess De mão dada na floresta, né Então assim, existe vários conflitos entre eles Mas ao mesmo tempo O Simon vai ser solidário E ajudar o Bess a resolver essa questão da mãe dele É aí que a nossa aventura começa E a história que já era boa Começa a ficar ainda melhor Eu sei que muitos de vocês sabem Que a história, ela traz aí, né Um romance entre os dois garotos Que é o Bess e o Simon E a forma como a Rainbow colocou isso na história Gente, foi de uma maestria, assim, incrível O romance foi uma coisa que aconteceu com tanta naturalidade Com tanta naturalidade Que simplesmente ficou perfeito Além disso, a gente teve ainda os garotos lidando com a sexualidade deles De uma forma, assim, tão tranquila De uma forma tão, assim, por mais que eles sabiam Que eles teriam que enfrentar certos preconceitos, certas coisas Foi algo, assim, que simplesmente eu não sei como descrever O quão perfeita ela foi colocada ali na história Outra coisa muito legal nesse livro Que, tipo, palmas pra minha rainha É o fato de que o livro é narrado em primeira pessoa E por vários personagens Eu não digo isso em relação apenas aos personagens principais, não A gente tem aí vilão sendo... Deixando seu ponto de vista A gente tem personagens que já estão mortos Personagens que não participam muito bem da história Cada um deixa o seu ponto de vista no meio dessa trama E, gente, isso foi genial, entendeu? Foi incrível Porque você vai pegando uma coisa ali E vai costurando toda a história Então foi muito chique Foi algo, assim, que eu realmente não esperava E a Rainbow, mais uma vez, me surpreendeu E me mostrou o quão magnífica ela é como autora Eu só posso dizer que foi uma das melhores leituras do ano E é aquela leitura que eu indico pra vocês, com certeza Se você gosta de fantasia Se você consegue pegar um livro de mente aberta, sem preconceitos Você vai adorar Carry On E é isso aí, pessoal Se você já leu algum livro da Rainbow Diga aí pra mim o que você acha das histórias da autora, né? Da escrita dela Se você leu Carry On Me diga aí o que você achou, né? Algo que eu não falei aqui Que você queira acrescentar Eu ficando por aqui Se você gostou do meu vídeo Clica no gostei Você vai ajudar bastante com a divulgação do canal Compartilha com seus amigos E inscreva-se aqui no canal Se você ainda não for inscrito Assim você vai receber todas as notificações de vídeo novo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!